A festa ia animada, como alguém de lá gritou Silêncio! 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 Shhh! Samba, acima de umaandenha Distante RKs, mar spectrum, acima de umaandenha O Mc 날 ikke鉄a a fond! Eieio! And раз war, we had some bassing, this is how it goes Shhh! Enough is glass, more glass! He's a plonlyman! A bln one, bn one, bn one, bn one! Música O som acima do meu Música Sequência humilde Esse sim faz a festa Música Seqüência Humilde Cash, Cash, Boss O som acima do normal Seqüência Humilde Cash, Cash, Boss O som acima do normal Seqüência Humilde Toca Humilha Humilha Cash, 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 Boss O som acima do normal O som acima do normal O som acima do normal Seqüência Humilde O som acima do normal O som acima do normal O som acima do normal Come back to party, come back to party, come back to party Now damn Who's rockin' this doghouse? Woo woo, woo woo Who's rockin' this doghouse? Woo woo, woo woo Yo, 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 yo O som acima do normal 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 I'm with it 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 I'm a choosin' bo's house I'm a choosin' bo's house I'm a choosin' bo's house Everybody say We want the big, big, big We want the big, big Say what? We want the big, big We want the big, big Can't hear you We want the big, big We want the big, big We want the big, big Cash box Usgo Acima do normal Cashbox, o som 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 acima do normal Se inscreva no canal 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 E aí 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 DJ CJ, no fucker 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal